E aí pessoal, sou Bruno Pascual e sejam bem-vindos a minha toca! No vídeo de hoje vamos às nossas promoções da Nintendo eShop Brasil. Lembrando sempre que temos uma timeline aqui embaixo, onde você pode acompanhar pela faixa de preço pra ver o que se encaixa melhor no seu bolso. Mas claro, sempre recomendo que assista esse vídeo até o final, que às vezes por causa de 20, 50 reais você não tá deixando de comprar um jogo que você queria muito e que tá em promoção. Mas sem mais delongas, vamos lá! Vamos começar com Valiant Hearts The Great War por 8,75, promoção válida até dia 15 do 5. Trata-se de um jogo de plataforma, ação e puzzle, que se passa com a história da Primeira Guerra Mundial. Inclusive ele tem bem uma pegada educacional também, não sei se todos os fatos aqui são reais. Ainda não joguei, embora eu já tenha adquirido. Ele tá muito barato e me chamou muito a atenção por essa pegada gráfica. E algumas pessoas vão falar, mas The Great War? Sim, lá fora não se fala a Primeira Guerra Mundial, e sim a Grande Guerra. Porque eles não imaginavam que ia ter uma segunda, então não tinha por que chamar ela de primeira, né? 8,75, corre lá! Lembrando sempre que quando sair review desse jogo, a gente vai soltar aqui no canal, assim como tem uma review de Pokémon Scarlet e Violet que sai quinta-feira agora. E se você não quer perder, uma forma de você não ficar por fora, é clicando no botão inscreva-se e no sininho. Assim, sempre que saírem novos vídeos, seja de promoção, seja de review ou gameplay, você vai receber a notificação aí pela plataforma. É de graça e não custa nada, hein? Próxima promoção, Castle of Hearts por 9,79, promoção válida até dia 21 dos 5, trata-se de um jogo de plataforma, que a gente tem gameplay aqui no canal, que você pode acompanhar. Nesse jogo você é um homem que é metade estátua, metade humano. Você era um humano normal que tinha uma amada que foi sequestrada por um bruxo. Esse mesmo bruxo se transforma em pedra e assim vai todo o desenrolar da história. Quanto mais o tempo passa ou quanto mais dano você toma, mais próximo você está de se tornar uma estátua completa. Se isso acontecer, você morre. Outra consequência, quanto mais perto você está de morrer, virar uma estátua por completo, membros seus caem. Então você pode ver aqui que ele está com duas espadas, só que conforme ele for andando, apanhando esse tempo passando, um braço pode cair e ele ficar com um braço só, o que vai mudando um pouco a jogabilidade. É um jogo legal, ele é até ok na verdade, porém não me chamou tanta atenção. Eu comprei esperando algo mais e não foi aquilo. Ainda assim, pela faixa de preço você vai conseguir se divertir. Lembrando sempre que tem a nossa gameplay aqui, você pode acompanhar para ver melhor como esse jogo funciona. Próximo jogo em promoção temos Last Beat Enchanted 29,50 e promoção válida até dia 17 do 5. Trata-se de um beat'n'up com pegada de 8 bits. Ou seja, você vai lembrar muito de Master System e Nintendinho, porém com as brigas de rua que eram muito populares nos arcades e também nos consoles de 16 bits, como Mega Drive e Super Nintendo. Então lembra de Final Fight, Streets of Rays? Essa pegada, porém com gráficos 8 bits que ficou muito charmoso, tá? Ficou muito bonito. Ele tem algumas mecânicas um pouco diferentes para você poder comprar personagens, fazer upgrades. Então tudo isso está disponível aqui. Só que eu já comprei esse jogo, já tentei jogar um pouco, e mesmo em dois players é difícil demais, tá? Não é uma coisa fácil. Então mais uma coisa para te lembrar aí como eram os consoles 8 bits. Todo mundo sabe o quão difícil era para jogar. R$ 29,50, hein? Próximo game temos Monopoly for Nintendo Switch, por R$ 29,98. Promoção válida até dia 15 do 5. Se você não conhece Monopoly e não sabe do que se trata, é basicamente o Banco Imobiliário. Eu sempre digo que eu não sei quem copiou quem. Se foi o Banco Imobiliário que copiou o Monopoly, ou Monopoly que copiou o Banco Imobiliário. Provavelmente foi o Banco Imobiliário que copiou o Monopoly, viu? Nesse jogo você tem que comprar estruturas, casas, prédios, entre outras construções, para que quando as pessoas caiam nessas construções, elas tenham que te pagar um aluguel, um pedágio por estar passando por lá. Então basicamente é isso. É um jogo de tabuleiro, aquele mesmo que você está acostumado a jogar quando você era criança. Agora você joga no modo multiplayer, você pode jogar até mesmo online, e com um único Joy-Con você consegue jogar aí em mais pessoas. Já joguei a versão do Xbox e a versão do Switch tem umas pequenas diferenças, mas é tão boa quanto. Porque ela não vai ficar naquela pegada só estática que tinha nos tabuleiros. Aqui também vai ter algumas animaçõezinhas que você vai ver conforme você vai jogando. É muito, cara. É muito gostoso. Se você for para uma festa e vocês quiserem brincar em alguma coisa, com um único controle vocês podem jogar em até 4, 5 players. Deixa eu ver. Na verdade até 6 players, cara. Então é uma diversão garantida, e eu acho que ele está num preço muito bom para você aproveitar nessa situação. Agora vamos a Final Fantasy VII por 33,25, promoção válida até dia 8 do 5. Trata-se do jogo do Final Fantasy VII lá do Playstation, e agora ele está aqui para você jogar e aproveitar no seu Nintendo Switch. Eu, Bruno, zerei esse game depois de adulto, por volta dos meus 28 anos, no PS Vita, que tinha uma tela menor. Então se você jogar isso no seu Nintendo Switch, vai ser muito mais gostoso. É claro que os gráficos podem ter envelhecido mal, em boa parte, podem ver que fora as CGs, os personagens são bem quadriculadinhos. Mas ainda assim, vale pela história, vale pela mecânica, e lembrando que ele era muito inovador para a época. Se você jogou isso na época do Playstation 1, e você ficava pensando, nossa, como seria maravilhoso poder jogar isso nos dias de hoje, ainda mais de forma portátil. Você tem como pegar de forma oficial e barata, inclusive no seu console da Nintendo. Lembrando também que existe o Final Fantasy VII Reunion, o Crysis Core, no Switch, tá? E quando sair em promoção de novo, vamos trazer aqui. E para não perder, porque isso já aconteceu, não perder quando sair essa promoção de novo, já vou avisando, clique no botão inscreva-se e no sininho, assim você não perde. Mas para se preparar até lá, pega o Final Fantasy VII. Seguindo, agora vamos para Overcooked 2. A versão base do jogo está saindo por R$ 33,47, promoção válida até dia 20 do 5. Overcooked, a gente tem review aqui no canal, é um jogo maravilhoso. Existem só dois jogos do Overcooked, e um que depois é um remaster, uma coletânea remaster com os dois, mas enfim, são dois jogos, Overcooked 1 ou Overcooked 2, ou a coletânea All You Can Need, que tem a coletânea toda remasterizada. Se você quer um jogo divertido, para você jogar aí com amigos em modo cooperativo, ou mesmo contra, Overcooked é o cara certo para você. Trata-se de um jogo de simulação de cozinha, com diversas situações aí, para dificultar a sua vida. Sabe os desafios de Masterchef? Overcooked consegue ser muito mais difícil. Então você vai cozinhar em uma cozinha que está pegando fogo, você vai cozinhar em balões, o que dificulta para caramba, porém ele tem uma mecânica que o Overcooked 1 não tinha, que é arremesso de itens. Então algumas fases são construídas para que funcionem em cima disso. Plataformas que giram, que acabam mudando a disposição do cenário, coisas que você tem que levar como balsa, para você levar um item para um lado, um item para o outro. Ele é um jogo muito criativo. E falando assim, às vezes só olhando, você pode pensar, será que vale tão a pena? Imagina você jogar um War com seu amigo. Não vai sair umas brigas de vez em quando, pessoa de cara virada. Isso vai acontecer jogando Overcooked, mesmo que vocês estejam jogando cooperativamente, ou seja, não é um contra o outro. Um vai ficar, por que você não picou o pepino? Cadê o arroz que não está pronto? Pica a carne, bate esse ingrediente. Cara, é uma diversão garantida. Já zerei esse jogo, no mínimo, duas vezes. Acho que duas do Overcooked 2, e acho que três do Overcooked 1, com a Senhora P, é maravilhoso. Inclusive, vai rolar na enquete dessa semana, se é um dos jogos que vocês vão querer ver aqui, em gameplay no canal, nas lives, tá? A Senhora P falou que se for Overcooked em live, ela participa. Mas tá aí, corre R$33,47 para aproveitar. Se você quiser a versão Gourmet Edition, por R$92,47, você tem alguns adicionais. Então, é uma outra promoção aí, com umas pequenas DLCs. Na verdade, com todas as DLCs aqui, e pacote de chefe. Então, é uma forma de você levar o jogo completo, de Overcooked 2, por R$92,45. De verdade, na minha opinião, a versão base, compensa. A versão completa Gourmet Edition, por R$92,45, não vale a pena, tá? Porque a versão All You Can Eat, sai na faixa de uns R$90,80, e ela tem o 1, o 2, remasterizados, com todas as DLCs. Então, de verdade, se você tá com pressa pra pegar todas as DLCs, aguarda aí um pouquinho, fica ligado no canal, que eu vou trazer pra vocês, quando entrar em promoção. R$92,45, é, acho um pouco caro. Prefiro ficar com o de R$33,47, se tiver com muita pressa. Próximo game que temos em promoção, The Survivalist, R$33,47, promoção válida até dia 20 do 5. Trata-se de um jogo pixel art, de sobrevivência, onde você está numa ilha, recruta macacos, que vão te ajudar aí, a craftar, melhorar a sua base, e a sua sobrevivência nessa ilha. Ainda não joguei, só adquiri, e me amarrei nos gráficos. Tô muito encantado com esse jogo, pelo pouco que eu vi aqui, por isso que eu corri, e comprei em promoção, cara, eu não posso ficar sem, eu adoro jogos onde você crafta as coisas, e você pode jogar, inclusive, no modo local, ou online, com mais pessoas, até 4 players, tá? Ele é da Team 17, mesma desenvolvedora de Worms, e ele tem idioma em português do Brasil, o que faz muita diferença aí, pra gente jogar, e aproveitar. Cara, não vejo a hora de jogar isso daqui. É que eu tô com coisa pra caramba, pra jogar atualmente, pra trazer review pra vocês. Mas, vocês vão ver, vou jogar, vou zerar, não sei se ele é de zerar, ou se é estilo Not Starve, mas vou trazer review, hein? Fiquem ligados. Próximo game em promoção, temos aqui, Soul Park The Fracture But Whole, Standard Edition, por R$39,80, promoção válida, até a tia 15, do 5. Trata-se de um jogo de RPG, de Soul Park, com idioma em português do Brasil, então, apesar de ser um jogo de RPG, ele vai ter todo aquele humor ácido, que é pra maiores de 18, de Soul Park. Então, vai ter muita coisa obscena, muita coisa assim, perturbadora, no maior humor, a la Soul Park, tá? Então, não recomendo pra crianças, embora eu, com 12 anos, ia me amarrar, jogar num game desse estilo. Mas, tá aí, pra você aproveitar, a parte de RPG do jogo, é bem legal, e misturando com esse humor, você vai ter algumas dezenas de horas aí, rindo, se divertindo, e curtindo, o que esse game pode te proporcionar. Próximo game em promoção, já falamos do Final Fantasy VII, porque a gente não falar agora do Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII Remastered, por R$41,75, promoção válida, até dia 8 do 5. Trata-se do game de Final Fantasy VIII, lá que tínhamos no Playstation 1 também, remasterizado, então os gráficos vão estar um pouco melhores, até me lembra mais uma pegada Playstation 2 aqui, e você vai poder jogar aí, no seu híbrido da Nintendo, então você pode jogar tanto no modo portátil, quanto na televisão da sua casa. Há quem diga que o Final Fantasy VIII é inclusive melhor que o VII. Na época que eu era moleque, tinha esses games no Playstation 1, tinha briga na minha escola de amigos falando, não, o VII é melhor, o VIII é melhor, e há quem diga também, que outro que era melhor era o Final Fantasy X, né? Coloque inclusive aí, na opinião de vocês, qual o melhor Final Fantasy da época do Playstation 1. Lembrando que tá aí por R$41,75, pra aproveitar, acho que é um preço bem ok, são 50% de desconto. Próximo game em promoção, aí ó, Final Fantasy IX, eu acho que eu tinha falado Final Fantasy X, né? Mas não, era o IX que o pessoal brigava também, falando que talvez fosse o melhor de toda geração. Esse daqui eu só vi algumas CGs e um amigo meu jogando, fiquei encantado na época com a qualidade desse jogo. Tá aí, R$43,75, promoção válida até dia 8, tô 5. Final Fantasy IX, que também aí do Universo Final Fantasy, também saiu lá na época do Playstation 1, e você pode jogar aqui no seu híbrido. Cara, eu lembro que essas CGIs, como eu ficava impressionado disso no Playstation 1. Já tem vários, diversos vídeos que eu trouxe aqui no canal, que eu sempre falo, quando chegou o Playstation 1, eu falava, cara, não tem como os gráficos ficarem melhor. Molecada de hoje em dia pode olhar e falar, mas não é, na época você achava, não tem como ficar melhor. Aí veio o Play 2, deixou melhor, 3, melhor, e aí a gente se conscientizou cada nova geração, o negócio vai estar mais real. Mas era um ótimo jogo pra época, velho, tinha diversas pessoas elogiando, pelo menos aqui na minha região, eu não cheguei a jogar, mas ainda pretendo adquirir também. Lembram quando eu tava falando pra vocês de Overcooked 2, que eu achava que não compensava comprar a DLC, o jogo completo com a DLC? Então, era por causa desse cara aqui, sim, ele estava em promoção, e eu achei e trouxe pra vocês. Lembrando, não quer perder esse tipo de promoção? Fica ligado aqui no canal que você não perde, tá? Overcooked All You Can Need traz as DLCs e os jogos bases de Overcooked 1 e Overcooked 2 por R$ 85,96. Vamos comparar quanto que tava o jogo lá com as DLCs só do Overcooked 2? R$ 92,45, cara. Então, o Overcooked completo, com tudo, remasterizado, tá mais barato. R$ 85,96, promoção válida até dia 20 do 5. Você vai ter as mecânicas, fases, tudo do Overcooked 1 e 2. É a melhor experiência que você pode ter e com os gráficos ainda melhores. Esse jogo aqui, eu adquiri também essa versão, no caso foi no Playstation 5 e, cara, eu vou zerar isso de novo. Eu só tô querendo pegar um segundo controle de Playstation 5 pra jogar isso daqui com a Senhora P novamente. Que, cara, é bom demais. Overcooked é de versão garantida. Lembrando que a gente tem aqui no canal uma review pra você acompanhar sobre Overcooked, tá? Link na descrição e card. Assiste a review e depois me fala se não vale a pena adquirir esse jogo. Então tá aí, na minha opinião, por essa faixa de preço, não comprem Overcooked 2 Gourmet Edition. Comprem While You Can Eat por R$ 85,96 que você leva tudo de Overcooked, tudo, do 1 e do 2, aqui, nesse pacotão. Preço muito melhor, hein? Essas dicas você só encontra aqui na Toca do Pascoal. Seguindo, agora vamos para um game mais de sobrevivência também. Stranger Deep por R$ 90,99, promoção válida até 16 do 5. Trata-se de um jogo de sobrevivência onde você cai de um avião e você usa o seu bote amarelo pra chegar até a ilha. E nessa ilha você tem que sobreviver e craftar itens com pedras, pedaços de madeira. Você tem que fazer machado, lança, espada, coisas pra você sobreviver. Arco e flecha, porque você vai caçar, você pode ver que você vai ter que criar um local para você fazer suas necessidades, local para você poder cozinhar suas coisas, um abrigo para você se proteger da chuva e do sol, mas você vai ter que mergulhar às vezes para conseguir outros recursos. Mas toma cuidado porque o mar é implacável, vão ter diversos monstros e criaturas, no caso, criaturas marinhas. Eu falo monstro, mas um tubarão pode ser considerado um monstro em filmes de terror, né? Então aqui também, ele é um monstro que quer te devorar. Mas você vai adquirir recursos para poder se defender. Podem ver aqui nessa cena que o cara já tornou a base dele num nível mais up. Deu um up legal, um upgrade legal na base deles. É quase um mini castelinho, né? Um mini forte. Os gráficos já começaram a envelhecer um pouco mal, podem ver que tem uma textura meio plástica, mas ainda é algo que dá para jogar. Eu peguei esse jogo no Playstation, ainda vou jogar também e também pretendo trazer uma review para vocês. Vamos agora a Mario & Rabbids Spark of Rope por R$149,99. Trata-se do jogo mais recente de Mario & Rabbids que é naquela pegada de RPG tático, tá? Como a gente tinha no Mario & Rabbids que saiu inicialmente também no Switch. Tá aqui, você vai jogar, lembrando que fora essa pegada tática, então você tem elemento por atacar o cara por trás, pelo lado, estar em plataformas mais elevadas, estar em cover para poder se proteger, é a lá Final Fantasy Tactics, é a lá Tactics Augury, esses games assim. Só que com a pegada de humor que tem do Mario & Rabbids. Inclusive, Mario & Rabbids 1 eu tenho, vou zerar novamente e trazer review para vocês, tá? Então, você pode jogar e aproveitar, embora a crítica, hum, esse jogo talvez tenha sido mais do mesmo, ele não vendeu tanto quanto esperavam. Se você quer a versão Gold Edition, está saindo por R$288, promoção também válida até dia 15 do 5. O que acontece é que essa daqui vem com as DLCs futuras inclusas, então, quando sair a DLC, você já tem aqui, você só baixa porque você já pagou. E por último, temos o mega pacote de Assassin's Creed Anniversary Edition por R$159,99, promoção válida até dia 15 do 5. Nunca joguei nenhum dos Assassin's Creed, com exceção do 1, e eu travei naquele tutorial bendito que eu não consegui passar. Sim, eu travei no tutorial, não sei se eu era ruim demais ou se o jogo era muito mal feito, fiquei de saco cheio e desisti, mas vi meus amigos jogando Brotherhood e outros Assassin's Creed e são maravilhosos, cara. Talvez um dia eu volte a jogar e talvez esse mega pacote seja o que vai me incentivar a fazer isso. E vamos ver que games vem inclusos aqui. Temos o The Rebel Collection que vai ter o Black Flag e o Assassin's Creed Rogue, mais todas as DLCs, e tem também o The Asus Collection que vai ter o Assassin's Creed 2, o Assassin's Creed Brotherhood e o Assassin's Creed Revelation, mais as DLCs. E fora isso, ainda tem o Assassin's Creed 3 Remastered. Então, cara, você vai ter seis jogos para se divertir pagando R$159,99, R$160,00. São 60% de desconto se você é fã de Assassin's Creed, você vai ter muita coisa para jogar e aproveitar aqui no seu híbrido da Nintendo, hein? Inclusive, eu não posso falar com certeza porque eu não tenho, mas se você tiver, coloque aí nos comentários, mas muito provavelmente vai rodar e vai rodar bem, porque o Black Flag tinha lá no Wii U e rodava de maneira satisfatória. Mas é isso aí, pessoal. Essas foram as nossas promoções da semana. Se algum game que vocês recomendam ficou de fora desse vídeo, coloquem logo abaixo aí nos comentários o nome do jogo, o gênero e o preço para poder ajudar aí os amigos a não perderem esse tipo de promoção. Nesse vídeo, eu tentei ser um pouquinho mais rápido nos detalhes dos jogos para o vídeo não ficar tão extenso. Inclusive, se puderem, eu gostaria do feedback de vocês se vocês acharam que fica melhor assim ou se vocês preferem que o vídeo seja ainda mais detalhado como eram nos anteriores. Se você puder, dá aquele joinha e compartilha que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho e no algoritmo do YouTube para estar divulgando o canal. E se quiserem e puderem dar uma força ainda maior, cogitem se tornar membros do canal. Com isso, você me ajuda ainda mais a estar desenvolvendo vídeos aqui para o YouTube e vocês têm acesso exclusivos aos vídeos que já estão prontos. Por exemplo, quem é membro aí do canal já tem acesso desde ontem à noite ao nosso vídeo de quinta-feira que vai ser a nossa review de Pokémon Scarlet e futuramente quero estar trazendo mais incentivos para vocês. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço a todos vocês e falô! e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto